Você me fez perder a paz Voltar de tudo muito atrás Matar as coisas que sonhei Que celei Que assumi Por teu amor Confiando em ti E agora você vem e diz Demonstra sentimento e dor Não pode mais lutar, enfim Deixou pra mim Todo amor Mas tudo bem Eu vou seguir Tentando De muito atrás Reviver As coisas que sonhei Que ia pagar você Você me fez perder a paz Voltar de tudo muito atrás Matar as coisas que sonhei Que celei E assumi Por teu amor Confiando em ti E agora você vem e diz Demonstra sentimento e dor Não pode mais lutar, enfim Deixou pra mim Deixou pra mim Todo amor Mas tudo bem Eu vou seguir Pra voltar De muito atrás Reviver As coisas que sonhei As coisas que sonhei E apagar você Eu vou tentar Apagar você Vou querer ver Vermam Continua Viver Vou querer Viver 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 Obrigado.